A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos chegando a uma das categorias mais combatidas, mais divertidas e vamos a premiar o grupo, Grupo N, e ele é um que, de fazer divertir, não semeja mais, da Scuderia Spromonte, com o seu Peugeot 106, ele é um senso de Antonino Germano. Obrigado! Terzo posto, Francesco Camizzaro. Ele era o filho, o meu irmão. Não sei, não sei, não sei escrito. Vale, salutamos o nosso amigo. Al segundo posto, Scuderia Piloti per Passione, com a Sitoen Saxo, também ele, Giuseppe Modafferi. E ovviamente, já sai, que deve tornare. Esta volta não serai usurpado do gravíno mais alto do podio. Primo classificado, classe 1.600, Grupo L Altonino, Germano. Perfeito. Sempre fin alto.